Fala galerinha, beleza? Olha o leco na área em seguinte, olha o sol cara, olha o sol, meu, vamos pra praia ou não vamos? Não sei o que eu faço hoje, ai, eu tô tão cansado, hoje é sábado gente, eu não vou trabalhar, amanhã é domingão, eu vou trabalhar das 6 da manhã, 5 para 6 eu tenho que estar lá na cidade até o meio dia, mas é double pay, aquele que intensifica a dor, sabe a dinâmica do Uber quando tá 2.0, é isso, minha hora vale o dobro no domingo e feriados, então amanhã eu vou trabalhar bem cedinho, mas hoje gente, primeiramente seja muito bem-vindo ao novo vídeo do canal Mentalizei, meu nome é Laleco, para quem não me conhece, tenho 25 anos, estou morando aqui na Austrália e estou fazendo um daily vlog, uma rotina, mostrando a minha rotina todos os dias, desde o acordar até o dormir, agradando alguns e criando intrigas, rugas e carrapatos nos cérebros de outros que não gostam, né, da vida real, eles querem aquele negócio do Walt Disney Picture, apresenta, mas aqui não, aqui o negócio é sofrimento, é sangue escorrendo, do nada é alegria, do nada é o caiaquezinho dos guris da natura, ó a propaganda de graça, olha só, beleza galera, bora para o novo vídeo, eu nem sei o que eu vou fazer hoje, mas a gente vai arrepiar, sabe que aqui tem história, aqui tem motivação, aqui tem ânimo e alegria, então seja muito bem-vindo ao novo vídeo do canal Mentalizei-se, bora! Então, galerinha, estou indo lá para Bondi Beach, tá, para gravar um conteúdo especial para vocês, estou tímido, estou com vergonha, hoje eu vou tentar fazer um quadro, não nesse vídeo, isso aqui é o vlog, vou oficializar isso num outro vídeo, se der certo, que vai ser entrevistando gringos. Estou com a camiseta do Brasil aqui na minha mochila, estou nervoso para caramba, eu vou ter que falar inglês, perguntar inglês, mas eu acho que eu vou conseguir me soltar na hora, eu sempre fui assim, eu sou tímido, falo que não vou conseguir, chega na hora, sempre consigo e estou nervoso, vai ser um dia bem diferente aí, se der certo, vai ser uma coisa que vai ser muito divertida para o canal e eu vou fazer muitos outros vídeos também, entrevistando gringos, perguntando o que eles acham do Brasil, enfim, olha que dia maravilhoso, eu não podia ficar em casa, nisso eu não posso reclamar, como eu venho aqui sempre agradecer a Deus, hoje é o único dia que vai dar sol na semana e é o dia que eu estou de folga e amanhã vai chover e eu vou estar trabalhando e num lugar coberto, então sou muito grato, eu não consigo definir às vezes uma única religião para mim, mas o que vem acontecendo na minha vida, todos os desafios também, é uma coisa que me dá uma motivada, porque quando passo o desafio eu falo, meu, agora tenho experiência, agora posso ajudar mais gente, eu gravei, eu relatei, retratei isso no canal, então em alguns momentos o canal é bem pessimista, nos outros momentos eu me orgulho muito da trajetória, e é por isso que é legal gravar, é por isso que é legal gravar, porque eu olho o negócio às vezes de 4 dias atrás, que era um problemão e eu já resolvi, that's life. Para vocês poderem entender o vídeo, olha só, as imagens estão rolando, mas eu vou explicar, eu fui gravar o vídeo com os gringos, deu tudo certo, o vídeo vai sair nos próximos dias, mas eu estava perto do banheiro em Bondi Beach e um seguidor meu, um inscrito do canal me reconheceu, eu falo, Leleco, você por aqui, cara, eu acompanho teus vídeos e a galera que está na beira da praia também acompanha teus vídeos e eu queria muito que tu fosse lá dar um hello para a galera, olha só o que aconteceu, eu gravei tudo para vocês. Vai para o YouTube aí. Qual está a me reconhecer, depois você tira. Vou botar a mochila na frente, se estiver com o calor. Aí galera, vamos botar a mochila na frente que o pessoal diz que me conhece, vamos ver. Será que vão me reconhecer? Sou seu amigo. O Guilherme! O Guilherme! Olha aí o Guilherme, toca aí o Guilherme. Gauchada! Gauchada a raiz, né? Jason Parcelo com a mão imi, meu! Ô, estou nervoso aqui, estava ali, falaram, não, não, tem uma galera que te curte. Como assim me curte, meu? Eu só tenho 12 anos. Minha mãe até foi, ela sabe tudo de ti. Como é que é o nome dela? Dona Neuza. E aí, Dona Neuza, estamos no sofrimento aqui, meu? Não vai vir nos ajudar? Está difícil a vida, Dona Neuza. Está difícil? Como é que é teu Insta? Arroba Lepedro Underline. Insta? Angelaanzilheiro. Felizegomes.psicóloga. Ajuda os imigrantes a tornarem a minha vida, mas... Olha, já fez um arte, tia, meu! Eu estou precisando, vocês estão vendo? Minha situação não está fácil, gente. Beleza, vou precisar disso, hein? Natália Anzilheiro. Aí, galerinha. Estamos chegando ou não estamos? É o canal Mentalizei, está crescendo, está tomando uma proporção preocupante. Admito, meu coração está saltando pela boca, mas bora lá. Esse é o canal Mentalizei, continue no vlog. Fala, galerinha. Beleza? Olha lá quando era o seguinte. Meu, que dia maluco, cara. Agora já está mais de tardezinha. Fiquei aqui com o pessoal na praia. Fiquei emocionado, estava ali. Tinha gravado o vídeo hoje, como eu falei para vocês, né? Entrevistando os gringos, que vai ir ao ar no canal daqui uns dias. E aí, estava perto do banheiro e eu só ouvi aquele. Leleco, é você? Meu, para quê? Aí, o Ale falou, né? Conheci ele hoje. Meu, o pessoal quer te conhecer. A minha sogra te assiste em casa e fala do Leleco e não sei o que. Eu já fiquei nervoso, né? Comecei, meu Deus do céu. Onde é que isso? Está tomando uma proporção insana isso, cara. Preocupante, inclusive. Dona Neuza. Oi, Dona Neuza. Grande beijo para a senhora. E aí, passei o dia com eles aqui. Entrei no mar, conversamos, trocamos ideia. Agora ia ter um churrasquinho, né? Eles me convidaram. Vamos lá fazer um churrasquinho e tal. Só que assim, amanhã eu tenho que trabalhar às 5 horas da manhã. Eu tenho que acordar às 4. E eu me conheço, né? Eu sou intenso. Eu não sei lidar com mais ou menos. Aí, eu falei, bah, galera. Infelizmente, eu vou ir para casa daqui a pouquinho. Vou aproveitar mais um solzinho. Olha só o sol como está bonito, ó. E aproveitei para ficar aqui mais um tempo. Mas, bizarro, né, velho? A proporção que você está tomando. Estou muito feliz. Bora, minha gente. Bora que... Eu acho que o vlog hoje vai ser curto, tá? Mas é porque eu preferi ficar mais na paz aqui. Eu estou feliz. Se é que vocês me... Estou muito feliz. Olha só. Praieira, né? Como diria meu amigo Lurian Ranzan. Mó paz. Está ligado? Praieira. Isso aqui é a praia do Cristiano Ronaldo, né? Ah, não. É do Leleca, do Leleca. E é isso aí, galerinha. Bora para cima. Estamos só começando. A jornada é longa. E muito grande. Olha só, gente. O que eu tenho do Brasil ainda? Pingo do ouro. Estou aqui esperando na parada de ônibus aí, ó. Pingo do ouro, ó. Que saudade. Bora começar. Que momento, hein? Mandando um pingo do ouro dentro do ônibus. Curtindo na boa. Depois de ficar bem bronzeadito. Na paz. Depois de ter conhecido pessoas especiais. Ter feito amizades. E o networking ter evoluído uns 900% somente no dia de hoje. Galera, aproveitando o gancho nessa energia lelequística. 10% que a mão em mim. Queria falar uma coisa pra vocês. Eu estou com uma meta muito otimista. Mas eu acho que vem, hein? 2 mil inscritos até o final do ano. Será que bate? Acho que é demais, né? Mas vamos ver. Vamos ver se a gente consegue atingir esse número aí. Depende apenas de um clique. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. E o Leleco continua por aqui. Então, galerinha. Desci aqui na estação. Cheguei em Kogara. Estou morando em Kogara. É legal, né? Porque o R tem som de R. R. É tipo Rio de Janeiro. Rô. Rá. Rê. Rê. Imagina os gringos agora fazendo isso. Mas tipo assim. Eu falava Kogara. R. Gaúcho, né? Kogara. E eles falam Kogara. Rá. Kogara. Daí, às vezes, os brasileiros perguntam. Onde é que tu mora? Eu falo Kogara. Já sai natural, né? Estou quase australiano. Mas queria dar uma dica de ouro para vocês. E anotem. Parem o que vocês estão fazendo para prestar atenção nisso. Eu já estou há um tempo para falar isso para vocês. E talvez seja uma das coisas mais importantes que eu tenho para falar aqui no canal. Que é sobre as realidades. E como eu já sofri com as realidades aqui na Austrália, no meu intercâmbio, isso aconteceria em qualquer lugar do mundo. Seja no Canadá, Estados Unidos, Austrália, Brasil. É uma coisa pessoal. É do ser humano. Mas que a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui na Austrália, quando tu vai conversar com brasileiros, a primeira mentalidade que tu tem quando tu chega na Austrália é querer ajuda de alguém. Então tu começa a abrir a tua vida para muita gente. E não que isso seja perigoso, nem que seja uma coisa positiva. Mas merece uma atenção. Porque nós não sabemos quem está ouvindo as nossas informações. E por mais que ele cheque seja isso, eu vou dar dois exemplos para vocês. Três exemplos que fizeram todo sentido para mim. O primeiro, eu cheguei um dia diante dessa situação que eu estou vivendo da empresa agora de faxina. E eu falei, cara, eu estou continuando trabalhando sem receber. Eu estou um pouco nervoso. Mas eu vou amanhã porque o chefe pediu e porque ele vai priorizar quem estiver trabalhando. E aí, uma pessoa que é minha amiga, inclusive. Mas eu fiquei chateado com isso. E eu sinalizei isso para ela também. Ela falou assim, para mim, esse chefe da empresa queria achar um bobo para trabalhar de graça e ela encontrou. Então assim, eu já estou sem receber. Eu já tenho toda a situação. Quando vem uma coisa desse gênero, nesse nível, machuca muito. Porque a gente já está machucado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu falei para uma moça que já tem dois meses de Austrália aqui. Dois meses de Austrália que eu pretendo ficar para residir. Pretendo ficar para residir. Ela tem três meses e eu tenho um mês. E eu falei, olha, eu tenho interesse de residir, de ficar permanentemente. Ela falou assim, quanto tempo tem de Austrália? Quanto tempo tem de Austrália? Eu falei, tem um mês. E ela falou assim, daqui a dois meses a gente conversa. Eu fiquei pensando, gente, o que será que ela sabe em três meses que eu não sei? Ou melhor, o que será que ela sabe? Porque eu tenho amigos aqui de sete anos. Eu tenho amigos de 20 anos na Austrália. Dezessete anos na Austrália. Cinco anos na Austrália. Eu conheço muita gente. E a pessoa tem três meses e mete essa, sabe? Uma marra dessas. Então, eu falei para a pessoa assim, eu com certeza vou querer residir. Eu sei do que eu quero. Pode ser que mude no meio do caminho a minha jornada? Pode. E ela falou, é, mas não sei o que. Eu falei, tá, mas como é que é a tua jornada? Não, meu pai pagou para eu vir para cá. Ah, daí não sei o que. Eu falei, com o que? Trabalhava no Brasil? Não, eu não trabalhava. Eu falei, pois é, então, entendeu? Por isso que eu falo, realidades. Aí eu falei para a pessoa, não, eu já fui gerente de banco. Eu já trabalhei em vários segmentos de um grande banco no Brasil. Já trabalhei no agronegócio. Já trabalhei com telemarketing, tá? Sabe quando tu liga para cancelar o teu plano de internet? Eu era o cara do cancelamento. Eu não deixava tu cancelar. Eu sou aquele cara que te oferece um desconto. Mas não desligava a ligação quando o pessoal queria cancelar, tá? Mas assim, eu já trabalhei em tanta coisa. Já fiz estágio. E eu tenho muita certeza, cara, da decisão que eu tomei. Porque fui eu que paguei para estar aqui, tá? A comprovação financeira veio da minha conta. Todo o meu esforço veio de mim. Eu abri mão da minha carreira no Brasil, então eu sei, sabe? E isso aí, cara, é a realidade. A minha realidade, a minha decisão que eu tomei, ela é pessoal. Então é muito perigoso, porque às vezes tu vai pedir uma opinião de uma pessoa, de outra. Principalmente quando está chegando, ou até mesmo com mais tempo de Austrália. Mas tu vai pegando a casca. Estou avisando para quem está chegando agora. E muitas vezes tu quer uma ajuda, ou tu quer falar da tua situação. Mas muitas pessoas, 99% das pessoas que estão aqui, estão na mesma situação que tu. Pode ser que elas te ajudem? Sim, e elas vão ajudar, tá? Mas saiba que tu vai tomar um colap muitas vezes, porque as pessoas não querem ajudar. Elas querem só criticar. E isso aqui não é um desabafo da minha parte. É uma informação útil, uma informação valiosa. Se eu fosse escrever um livro sobre Austrália, eu botaria isso. Porque tu vai... Na verdade, assim, a gente quer ter mais opções. Essa é a verdade. A gente já tem dois, três trabalhos engatilhados. A gente vai lá e a gente quer continuar falando que a gente está procurando trabalho. A gente já tem dois aluguéis, duas inspections, né? Que são as avaliações, vistorias, né? Que a gente faz no apartamento. Não, mas a gente quer falar que a gente está procurando imóvel para mais um monte de gente. E a gente começa a jogar para o ar, assim, sabe? E daqui a pouco a gente não lembra que a Austrália é menor do que São Paulo. E quando a gente fala da população brasileira, é menor ainda. E aí tu já falou para todo mundo que está procurando emprego. E aí a pessoa te deu um emprego e tu foi lá e não pegou o emprego. E aí tu falou que estava passando fome, passando necessidade, tu queria muito emprego. E aí a pessoa te dedicou a atenção dela, o WhatsApp dela, te deu a dica, falou com o chefe dela, né? Para tu poder entrar. E na hora de entrar tu já tinha falado para tanta gente que obviamente tu conseguiu o teu trabalho. É óbvio que tu vai conseguir, uma hora tu vai conseguir. Tu fala para todo mundo. Só que o grande ponto é, tu conseguiu um, mas tu envolveu umas 30 pessoas nisso. Não que seja o maior problema do mundo. E diante disso eu afirmo, só tome cuidado, cara, com o teu networking, com as realidades, para quem tu fala as tuas coisas. Isso em qualquer lugar do mundo. No teu trabalho, na tua casa, na tua família. Tem pessoas que tu sabe que não dá para falar certas coisas. Sim, tem. E muitas pessoas querem entender a tua realidade para poder dar uma opinião com a régua dela perante a tua vida. E não faz sentido. E aqui na Austrália é igual, cara. Então assim, para pior. Porque é complicado. A galera que está chegando agora, parece que eles querem medir quem está ganhando mais. Eles querem medir quem está trabalhando mais, entende? Isso aí não faz sentido. Tipo, eu estou ganhando menos agora do que 30 dólares a hora. Estou ganhando 29. E a galera que está ganhando 32 na obra fala, ah, tu é burro, tu não quer ganhar dinheiro. Cara, só um pouquinho. Como é que tu vai chegar na cara de alguém e falar, tu é burro? Opa, isso é uma ofensa muito forte, sabe? Ah, tu é burro, tu não quer ganhar dinheiro. Calma, cara. Como é que tu ganha teus 32? Não, 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 não. Tá, tudo bem. E eu não quero fazer isso. Eu não quero me matar na obra mais. Já fui para a obra, não quero mais. Estou trabalhando no ar-condicionado, coberto, não sujo a minha roupa, treino o inglês o dia inteiro para mim. Faz sentido ganhar 29 equilibradamente. E com 29 eu pago e minhas contas ainda sobram. Então, eu não sou burro, né? Cada um sabe de si. Então, tomem cuidado. Essa é a mensagem que eu queria deixar no vídeo de hoje. Foi um dia muito legal, muito especial. Eu estava para falar isso há muito tempo para vocês, porque quem chega normalmente quer falar que está aqui, quer não sei o quê. Só que a gente atrai de tudo, cara. E a gente queima o nosso filme. Principalmente oportunidade de trabalho, por às vezes querer abraçar o mundo em um, dois, três dias, em uma semana. Então, vamos tomar cuidado. E com certeza as coisas vão dar certo para ti. Tem muito trabalho na Austrália esperando muito. Está sobrando emprego. Está sobrando emprego. Não tem gente para trabalhar. Simples. Tem um amigo meu que nem tem um inglês intermediário. E ele está trabalhando num negócio que ele tem que apresentar pratos num restaurante chique. Ou seja, o chefe de cozinha faz o prato e ele tem que levar o prato e falar. Nós temos aqui batatas tostadas, o filé salpicado com alecrim, tostado diante os 90 graus da chapa grossa. Cara, ele tem que fazer uma apresentação de um prato, ele não tem inglês. E ele fala de qualquer jeito. Ele falou, cara, meu chefe, ele precisa de alguém. Chefe de cozinha, né? Ele precisa de alguém. Ele precisa de gente. Ninguém fica. E o pessoal vai girando, 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 girando. Por quê? Estão procurando a grande tacada. E grande tacada não existe. A gente tem que ser consciente e ter calma, tá? Você que está vindo para cá, vai ter trampo. Vai ter aluguel. Quando eu falo que está difícil, não significa que não vai ter aluguel. Vai ter. Só vai ficar difícil, tá? E mais do que isso, a tua jornada vai ser brilhante. O perrengue é certo. Eu estou aqui há um mês e meio, cara. E vocês estão vendo, através do vlog, tudo que eu estou vivendo de perrengue e de alegrias. E olha como o dia de hoje foi especial. Mas, antes de ontem, eu estava querendo desistir de tudo. E hoje já estou, cara, eu tenho que gravar, entendeu? Eu fui reconhecido, a galera... Meu, eu passei uma tarde hoje com os meus seguidores. Uma tarde que já deixaram de ser seguidores e viraram amigos. Tu entende? Você que está aí do outro lado, daqui a pouco tu vai estar aqui. E nós vamos estar se encontrando, fazendo um churrasquinho, tomando um café. É natural, cara. Tu está vindo para cá. Isso aqui é pequeno, isso aqui é desse tamanho. Então, a gente vai se trombar em algum lugar. Tu vai falar comigo e a gente vai estreitar a relação. Claro que eu não vou conseguir sair com todo mundo, porque eu não tenho todo o dinheiro do mundo. E também, eu só tenho um dia na semana livre. Mas a gente vai se trombar um dia. Então, fica tranquilo, tudo vai dar certo, beleza? Tudo vai dar certo. Eu estou te dando a minha palavra que a tua jornada vai ser maravilhosa, mas que vai ter perrengue também. Galera, deixe seu like, compartilhe, comente, porque isso é muito importante para mim e para você. Porque esse canal aqui tem que ser fortalecido. E o canal Mentalizei é a família que mais cresce no Brasil e no mundo. Principalmente aqui na Austrália, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão e até lá.